Eu posso mostrar-vos a minha equipa, entretanto, pode haver, eu tenho o Shady 2, o Batman, o Donald, ou seja, o Pat Donald, Kukulkan, Kikwes e Pupiripu, prontos para a liga Pokémon. Eu posso mostrar os ataques que eles têm, se quiserem. Eu meti, eu gastei Red Shorts para dar o Thunder Punch e o Ice Punch e depois eu deixei o Brick Brick e o Close Combat. Ah, e deu o PP para o Close Combat, em vez de 5 agora tem 6. Mais, eu tirei o Strange ou o Batman e dei-lhe o Psycho Cut ou usar os Hard Scales. Aqui é a mesma coisa, tirei o Waterfall e meti o Shadow Claw. Na altura é que eu tirei o mesmo, é que eu tirei um Gundotank, já agora, o Kukulkan, neste caso. E o Kukulkan está muito forte e muito rápido, mas tenho que ter que cuidar com as defesas. Foi por isso que eu meti o Soft Sand, por causa do Red Ok, para ficar muito forte. E o Pupiripu está muito forte e rápido, mas a defesa físico, epá, está muito baixa. Mas talvez ele se aguente, não sei. E é caso de, olha, Tandoroe, depois Rock Blast e Bela Tecida. E o Skill Plants para aumentar o Critical, quando mais acertar neles. Portanto, vamos lá, ah, começar isto. Epá, estou tão nervoso, juros. Espero que isto corra bem. Bora lá. É, tá, posso passar? É o Leite For e o Shepin, eu sei, eu sei disso, pá. Até o deste bebê, eu sei. E depois lixava, mas eu seguia, não é mesmo? Eu lembro do Pocamano Blue. Sim, estou pronto. Estou pronto e não há volta atrás. Bora lá. Não há volta atrás. Vamos a isto. Vamos primeiro a peste da sala. Uou. Ok, cheiro-me a Pocamano Fantasma. Ok, tenho uma ideia, então. Quem é que tem o Expert Build? És tu, Shandy 2. Então, troca pelo Batman. Troca de Items. Ok, tu vingas com o Desert Claw, o Batman fica com o Expert Build. É melhor. É o Expert Build certo. Pronto, é só para verificar. Bora lá. Como é que esta se chamava? Que eu já não me lembro. Ok. Vamos a isto, pessoal. Sim, sou o Challenger. Ghost Type. Ok, acertei. É que eu tenho o Batman com ataques do Dark. Então, yeah. Chantal. É assim que ele se chama? Chantal. Não sei se estou a dizer bem. Eu ia ser muito curioso se estou a dizer bem ou não. Ah, não importa. O que importa é ganhar isto. Vai ser tão desafiante. Cova a Grigos logo. Xça. Não sei o que ela tem nesse Pokémon. Vamos a isto, pessoal. Ok, é melhor usar o Night Slash. Perfeito. Oh, vai lá. A minha habilidade não. Reich. Eu tenho Múmia. Ah, mas estou a passar de níveis boas, Batman. Golork. É melhor sair-os daí. Golduk, até cá. Neste caso, o Pat Donald. Vamos a isto, Golork. Se não tens muito Special Defense. Portanto, toma-lhe o Surf. Desta é que não sobrevive. Yes. Vai cheio daí. Free Plane. Vai cheio daí, vais. Batman, não é de cá, outra vez. Até agora está a correr bem. Por agora. Pelo menos, comprei a minha habilidade. Então, Night Slash, outra vez, agora. Este Trifling é o tanque. Mas não é suficiente. Ih, já sei que ele conhece aliado. Não teve escolha. Teve de ser. Chandelure. Continua, Batman. Continua. Polas, 58. Fiz bem e evoli muito dos meus níveis. Então, Night Slash. Yes. Olha, foi fácil. Foi fácil. Acho que evoli demasiado dos meus Pokémon. É o que dá a dar-lhes o Lucky Egg e depois enfrentar as Audenus. Foi, deve ter sido isso. É que as Audenus davam boé XP. Davam 4.000 XP. Estou a falar sério? Davam boé. Com o Lucky Egg, é claro. O que é o Lucky Egg? Os Prates. É a vida. Vamos à segunda sala. Eu não sei o que é que há na segunda sala. Deixa eu ver. Quem é que eu vou enfrentar? Não tenho ideia. O que é que eu vou enfrentar? Vamos ver quem é. Ah, já me lembro. Este tem Pokémon tipo Dark. Ok. Então. Batman, melhor se és daí. Espera aí. É melhor meter o Sandy. Ele tem vantagem contra os Pokémon Dark. Mas para o outro lado, o Abt só tem o X-Sins ou não tem? Eu podia dar jeito. Então, troca de Items. É caso de meter o Sandy a combater. Vamos curar um bocadinho ao Batman. Que tal? Eu acho que é uma boa ideia. É a última opção. É, não vou usar o Poch. O Super Poch deve chegar. Eu comprei montes de poções. É caso de... Menos revives. Revives é proibido. É batata. Ah, pois é. Isto é no Zlock. Não é gameplay normal. Ih, já não há volta atrás. Vou te levar contra ele. Despera-se mais ou menos a de Poker. Grimsley. Ih, eu lembro-me deste. Ele até visita a região da Lola. Eu lembro-me disso. Dele. Só que eu estava com o Kimono. Ou lá o quê? Agora aqui. Não está com o Kimono. Está de fato. De fato é um bocadinho esquisito. Parece que vai para o circo. Blind, pard. Ok, eu posso usar o X-Cinzor. Boa, bora, bora, bora. Porcaí eu do fake out. Esqueci-me que ele pode ter esse ataque. Ele tinha esse ataque. Ele podia lixar completamente o Shandy 2. Ainda bem que fiz bem. Eu não meti-lo em combate agora. Olha o Full Critical. Ok, é melhor saís daí. Shandy 2, é a tua vez. Ué, está um bocadinho alto. Acho que eu baixei um bocadinho no emulador. Espera aí um momento. Está bom, eu baixei um bocadinho. Está alto para mim. Dark e Steel, 4x Super Effective. Nem sequer vale a pena gastar o Gloss Combat. Bora. É que nem vale a pena. É o desperdício de TP. Tome. O Shandy 2 está muito forte. Tem nature errada, meus pretos. Olha o Crocodile, mantém nessa posição. Bora. Ok. Ele abaixa o meu ataque. Sou bem capaz de tirar pouca vida. Ok. Oh, deixa eu estar. Boa Shandy 2. Boa nature errada, pá. Tu estás no espetáculo. Scrafty, continua. Agora que finalmente tenho o Counter para ti. Estou antes de lixar os meus pokémonos todos. Agora tenho o Shandy 2. O quê? Oh, ele sobreviveu. A sério? É, eu estou a triunfar. Toma lá o triunfar. Estou mais rápido na mesma. Scrafty tem muito lento só para vos avisar. Mas é um bom pokémon. Bolas, eu acho que evolui demasiado os meus pokémonos. Ainda bem. Porque depois de nos dar contra a campeã, ainda me lixo mais. Portanto, acho que fiz bem. Sem dúvida nenhuma que fiz muito bem e evolui os meus pokémonos. Eu não tenho culpa, casado, eu nos dei a carreira de XP. Com o Lucky Egg, é claro. Ah, vamos para a terceira sala. Mas antes, vamos curar um bocadinho os meus pokémons. O meu Poachon deve chegar. E agora, Super Poachon. Mesmo no ponto, 50. Até agora, está a correr bem. Ok, eu lembro-me desta sala. É uma treinadora psíquica. Com certeza. Como é que eles fazem isto? Meu Deus, isto tirou a animo demais. Ela se chama Caitlyn? Acho que se chama Caitlyn. Batman mantém nessa posição. É caso de... Ah... Que que eu acho que salvou o dia? Ok, bora lá. Raio de Flare? Aquela xíça? Não importa. Bora lá vencer isto. Mochorna. Mochorna. Ela é um bocadinho tanque. Mas talvez consiga vencer. Devia ter metido o Esper Belt. Ok. Eu devia ter metido o Esper Belt. Eu não meti. Eu tenho Razor Claw. Não é boa. Knight Slash, bora. Ai, aguentou-se. Eu sabia que devia ter metido o Esper Belt. Como eu já sei que vai curar, né? Mas é mandar o Shadow Clone, né? Já sabia? Rage. Eu não sei quantos restores é que ela tem. Dois, calhar. Ela já gelou. Um. Portanto. Eu não tenho certeza se ela tem o Focus Blast. Porque eu sei que ela aprende. Mas eu não sei se ela ainda tem nesta Liga Pokémon. Epá, é arriscado. É muito arriscado. Se eu meter o P.O.P.S. Aí. Rage. Vamos arriscar com o Batman. Bora. Tô a morrer de paciência. Então, bora lá, Knight Slash. Espero que seja critical. Não foi critical, mas consegui matá-lo. What the hell? Aí, ao bote, para passar níveis. Já chega? Não, continua. Estou a gostar. Perry Song. É... Não, 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 não. Não, não. Eu quero ganhar isto sem sacrifícios. Ok? Eu agradeci imenso. Mantenha a posição. Bora. Não sei se isso ali é mais rápido. Vamos ver. Não, não é. Toma. Yes. Ah, só falta mais um Pokémon. God Detail. Já saquei. Vou... Por isso que o meu item, o meu Razor Claw. Ah, sua sacana. Vais pagar bem caro para isto. Toma a locha da Claw. E aí, eu sobrevivei ao co... Ele tem-se intervir. Ok. Isso, isso não vale. Calm mind. Não deviste ter usado isso. Já tá. Já foste. Já foste. Eu ganhei. Snake slash. Bora gastar. Que se lige. Que caso de... Do enter. Oh, Batman. Batman. X. Batman tá a ficar muito overpower. Só falta um Elite 4. Eu já sei quem é. Deve ser aquele que me tava a bloquear o caminho lá na montanha. Portanto, se for ele... Se é de ser ele. Eu acho que vou entrar num ringue de batalha. Ah, tá agora a curar o... O Batman. Mal por da vida, mas olha. Mas só... Um... Um bocadinho de vida do que nada. Então... A opção sai daí, né? É melhor. O Donald tem... Psykik. Que vais-te enfrentar. Ah... Xení 2. Troca de item. Agora faço take. Porque não tens ataques de água. Então que é? Também é que te vou dar. É melhor. Pode ser que falham os ataques. Não sei. O Donald e o Kukulkan podem enfrentar... Este tipo de fight, né? Como é que ele se chamava, meu? Parece que vou entrar num comboio. Oh, é ele. Sem dúvida. Oh, fogo. Oh, meu. Eu não sei se ele tem ataques... De pedra... Para fazer contra os voadores, mas olha. É melhor não arriscar o altar, é não é mesmo? Marshall. Exato. Ele chamava-se Marshall. Ele foi mentor do anticapião Aldor. Essa parte... Não me lembro. Ele tinha ditado alguma coisa no bloco de bait. Espeitos. E aí? Eu tô do que aí. Eu tô do que aí, não tô a querer. É uma coisa no Discord. Ok. Tá tudo em ordem. Fixo. Bora lá. O troll. Muito bem, Donald. Tu consegues. Deito o S-Fair Belt a propósito. Olá. Ele é o tanque do raio. Isso não. Meu speed. Eu sou rápido. É o Michel. Ele é mais rápido agora. É muito arriscado. Kuku Kuna. Anda cá. Espero que ele não tenha ataques de pedra. Nem sei se o Michel aprende ataques de pedra. Espero que não. Vem. Bora lá, Fly. Pode-te ter usado prima do que eu. Mas atacares-me não é que não vais conseguir. Vai falhar o ataque. He he. Pumba. Só podes estar a brigar comigo. What the hell? Vai tomar lá, Fly. Para não estar a perder tempo. Ficou um de vida. Ok. Toma lá, Fly. O que? Ah. Ah. Rocky Helmet. Agora toma lá, Fly. Ai, não. Agora vou falhar o ataque. Ai, não. Ele vai me acertar cheio. Hum. Calma. Vou curar um bocadinho, então. Ele continua a me acertar. Eu estou a gostar disso. Bora. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Foi critical demais, fogo. Fogo. Quase perderia o Koko Lecano. Esta foi por pouco. Coloca-lo da ra... Ok, cede aí. Este deve ter, de certeza, o ataque de pedra. Ok. Ah, estou a pensar. Ah, Donald, de onde é que é? Eu aposto que ele vai tancar uma Psychic. De certeza. Já para não falar que eu perdi um bocadinho de vida. Ui, este pode ser difícil. Este é Elite Four. O Marshal. Oh, não. Ele sobreviveu. Amor a hora, mas isso vai doer. Ei. É para. Já vai dar. Já vai dar. Que sorte. Consegui. Boa. Por que é que não foi critical antes? Ah, meu Deus. Está faltando só. Aqui este deve ter, de certeza, Sturdy. Hum. Deixa eu ver. Estou quase a morrer. Mas se eu meto o Batman para o campo, ele lixa-se. Hum, pois. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia, mas vou ter de curar primeiro. Eu vou curar primeiro o Donald. E depois. Vou acertar-lhe a Chaco-Psychic. Deve ter de resultar. Ele ataca-me logo. Ei. Olha aí. Ele deve ter Sturdy, de certeza. E tem. Oh, não. Oh, não. O meu Kolduck, não. Ai, que sorte, meu. Pronto, está a ganho. Está a ganho, serve. Ai, que sorte. Eu quase perdi. Os meus Pokémons, pá. Ai, meu Deus. Fiz bem e voli até 60 e tal. Muito bom. Ah, este foi mais desafiante do que os outros Elite Four que eu enfrentei agora. Mas, pelo menos, não perdi nenhum Pokémon. Mas é estranho, eles terem apenas 4 Pokémons em vez de 5. Não repararam? Todos os Elite Four deste jogo tinham 4 Pokémons em vez de 5. Pô, não importa. Vamos enfrentar finalmente o Champion. Mas primeiro vou curar estes dois que eles perdaram muito à vida. E agora, dávamos o jeito de ter o Enter. Está aqui, encontrei. Era o Batman, tinha o Night's Us quase a gasto. Pronto. E agora, deixei uma coisa no PP do Donald. O Pseki está quase gasto. Ok, então... Era o Pseki. O Pseki está quase gasto, então. Max, enter, deve bastar, então. Pronto. Eu acho que era melhor... Se o Donald retirasse por agora. Acho que vou meter este primeiro, já que... Eu vou enfrentar aqui a Pian, que deve ter em Pokémons Dragão. Portanto. Mas olha como é que corre, né? Porque isto vai ser lixado. Tracar de posições, pretende ser. Acá se tu logo se vê, né? Ok, tu tens Bright Blonde, ou não tens? Pronto. É só para ver se falha de eles ataques, já é, time. Vamos ver, né? Espero que consiga vencer a Pian. Não deixe isso. Estou tão nervoso. Estou tão nervoso. Não me deixe facilitar a bicicleta? Pois não. Não, não deixa. É que seria mais facilitar a bicicleta do que subir as escadas. Bolas. Eu sou de rosa ficar caçado. Meu Deus, se fosse 3D. É aqui, bora. Vamos andar lentamente. Cá está ela. A Capiã. Iris. Deitada no trono. Agora vazou. Eu posso gravar, né? Mas não vale a pena. Pronto, bora lá. É agora, pessoal. Vamos a isto. 3, 2, 1. Bora lá. Agora a Iris tem um vestido. Tal como na série. Do Pokémon Journeys. Agora ela tornou-se campeão. Caso não saibam. Ainda bem. O Alder é campeão. Minas. 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 Ok, e agora, não é? Eu sou a Iris do Pokémon Link 7. Vou-te defender. Oh, isso é o que vamos ver. Bora lá. É agora, pessoal. Estou no espaço. Que fixe. White Dragon. Esse aqui ia ser do Dragon na pré-imposição. Enganei-me. Mas o White Dragon, meu Deus. Está de 57. Ok. Eu tenho Sturdy, portanto não há problema. Calls Combat, bora. Vamos arriscar com este ataque. Não sobreviveu. Yes. Mas cortei as defesas todas. Ok, vais ter decidido aí. É só XP. Ainda bem. Through Dragon Balls. Tu queres me lixar? Deixe-me pensar. Aumento o que eu coloquei. Não aumento o Donald. Bora. O White Donald consegue. Acho eu. Through Dragon. Bora lá. Eu tenho Ice Beam. Eu tenho Ice Beam. E eu não tenho medo usar. O quê? Eita, Rockslide. Como eu já sei que vai curar, né? Eu também vou curar o meu Pokémon. Acho eu que a Iris vai curar o do Dragon. Curou. Eu sabia. Por antes. Ele vai sobreviver ao meu Ice Beam. Se eu pudesse congelar, meu. Se eu, pelo menos, conseguisse congelar. Vai lá. Fica congelado. E aí, me tirei menos. É, eu já parou-se curar o Rockslide, não? Então, tamo lá o ShadowClaw. Eu preciso curar o Donald meu. Lá para o... Ok, sai daí. Aumenta o Shadow 2, porque ele é água e gelo. Aumenta o Pupiripu. Eu acho que o Pupiripu deve conseguir. Bora, tu consegues. Vai. Boa força aí. Hum, estou a pensar. Acho que é melhor curar primeiro. O Donald. O Pupiripu, vê-la se tu aguentas. Eu conseguiste aguentar. Bora lá, ou Bula decide. Não sei se vai dar para matar a Lapras. Não, não vai dar. Se fosse crítico é aquele meu. O asso. Toma, consegui. O meu Pupiripu aguentou-se bem. Muito fixe. Ainda bem. Next. Ah, Gron. Sai daí. Ele tem muita defesa. Yikes. O que é que eu preciso de ter? Donald, até cá. Ele tem muita defesa, mas os ataques com o Iskandril estão em... São quatro vezes perfeitos. Mas assim, não quero arriscar. Bora lá, o Surf. Ele tem menos Special Defense. Por favor, não me deu que o Gorgon tem Sturdy. Não, não. Vai lá. Ele não tem Sturdy. Yes. Pensei que eu tive esse. A Zoru já vai mandar o melhor Pokémon. Bora. Não sei se é o último Pokémon. Ainda falta o outro, que não sei o que é. Toma, bora lá, vai subir-me. Oh, não. Ele é rápido. Ah! Não, 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 não. Yes. Não tirou muito. Oh, não, acredito. Sobreviveu. Ops, sai aqui, bora. Reg, ele é muito rápido. Ai, 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 ai. Consegui, toma. É o Archeops. Ok, já sei quem é. Mas estás com pouca vida. Não era boa ideia. Nenhum dos meus Pokémon morreu. Espetáculo. E o Concho é a tua vez. Bora. O Donald está quase a morrer. Talvez o Rock Slide lhe sirva a lição. Eu acho que evoluiu demasiado dos meus Pokémon. Nenhum dos meus Pokémon morreu. Ah, adora que o Colin vai fazer nada. Isto é que vai fazer uma coisa. Não, 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 não. Não vais bolar mais, não. Eu não deixo. Já foste. Uh-oh. Ei. 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 Ei, ai, ai, ai. Fogo. Já estava por pouco. Ganhamos. Ganhamos. Nasloque completo. Ganhamos o Nasloque. Yeah. Ganhamos. Tenho que admitir. Foi mais ou menos desafiante. Não foi tão, tanto, tanto, tanto desafiante. Mas foi só um bocadinho. Mas conseguimos. Yes. Mas está aposente, mas está happy. Não é sentido. É continuar. Também foi boa batalha. Os meus três Pokémons ficavam tipo com vida vermelha, bolas. Menos o Bupripo. Ficou com vida laranja porque passou de nível. Eu acho que evoluiu demasiado os meus Pokémons. Quero que eu faça o quê? Lucky Egg e as áudio nos dão carregado de XP. É um bom truque para evoluir. É, 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 é pois. Ah, pois. É, pois é. Pró, já estamos passando no Nasloque. Agora. Leva-me à Hall of Fame. Coisa que merece. Mas foi um bocadinho desafiante. Só um bocadinho. Ah, pois é. Vai ficar gravado. Ah, de mim, de ser o melhor treinador de Nasloque. Houve 13 mortes. Mas conseguimos finalmente passar o Nasloque. Ganhamos pela segunda vez porque a primeira não ocorreu bem. Lembra-se o Dan Sparks usou o relato a minha equipa logo em início e lixou-me? Oh, que fixe. Isto se aptou bem. Ah, meu. Os meus pacais morreram. Os meus preferidos. Mas estes substitutos conseguiram. 102! 102! Pat Donald! Batman! Kukulkan! Kiko Anjos! Ipupiripu! Os meus 6 pokémons Conseguiram vingar-se das mortes Dos outros pokémons que morreram Ganhamos Acabou-se Esta série está finalizada Total de mortes, 13 Portanto Ganhamos O Nazog está Finalmente completo E desbloquei o Easy Mode No Pokéron Black 2 Desbloquei o Challenge Mode Coisa que eu adoro Eu adoro o Challenge Mode Agora o Easy Mode por amor de Deus Mas foi giro Foi desafiante Este foi o meu primeiro Nazlog E A segunda conseguimos Eu fiz demasiado Grind Tenho que admitir Mas valeu a pena Eu agora A forma XP é o que eu gosto de fazer Para dizer a verdade Já estou habituado a fazer grind Precisamente nos jogos antigos E novos Tanto faz Mas finalmente conseguimos Vencemos A Liga Pokémon E vencemos O Pokémon White 2 Nuzlocke Nunca mais ponho os pés no Nuzlocke neste jogo No White 2 já está despachada Mas sabe o que mais pessoal Eu gostei de fazer este Nuzlocke Então talvez faça outro Nuzlocke Que jogo vai ser? Não sei Tenho de pensar nisso Mas Já estamos despachados Conseguimos As 13 mortes Não foram e vão As 13 mortes não foram e vão Ou seja o que mais pessoal O que mais pessoal Eu posso ir